FLEA! Beleza, eu tô aqui e gente, velho, hoje eu tô mostrando aqui, mano, 5 esconderijos, ok? Pra você tá se escondendo aí em alguma coisa, alguma ocasião, como um esconde-esconde ou fugir da polícia Que isso daqui, mano, vai ser uma coisa muito boa, então, mano, sem enrolação, né, velho? Já vai se assistindo no canal, seja membro se você quiser aí, tá aí um botão azul aí na tela É só ir no começo do canal que você já pode virar, ok? E aí, mano, também, velho, deixa o like e comenta aí se você já sabia de algum desses esconderijos, ok? Então é isso, gente, bora lá, mano, passa a intro e let's go Lembrando que a foto do canal, o banner, tudo mudou, ok? E é isso, e a intro também, então vocês podem tá vendo, na real, essa daí é uma intro antiga que era, né? Então é isso, mano, bora deixar o like se você está no canal e é isso, mano, valeu, eu sou Luz e fui, passa a intro Gente, mano, o primeiro esconderijo, né, velho? O que vocês podem tá se escondendo aí é lá em cima da montanha, tá ligado? Então, mano, pra isso, você vai tá pegando aí algum carro, ok? Então salve aí pra Raposa Green e salve aí pra Leslock que tá aqui nesse mapa, ok? No meu server VIP, lembrando que amanhã vai sair servidor VIP de jailbreak Então é isso, mano, vai ser muito da hora, então é isso, mano, bora deixar o like aí, tá ligado? Se você não deixou ainda E é isso, mano, primeiro esconderijo Você vai tá vindo aqui em cima, você vai tá vindo pegando o helicóptero de um milhão E se você não tiver o helicóptero de um milhão, você pode ir de pé também Só que como eu quero ser rápido aqui, eu vou ir lá, ok? Então, mano, o primeiro esconderijo é aqui do lado da prisão Quando você sair, você já pode ir pra ele Você vai tá subindo aí por essa montanha aqui, subindo, subindo, ó, subindo Então você vai vir por aqui, vai vir por aqui E aí, mano, você vai tá vindo aqui, ó, esse canto aqui, tá ligado? Mano, olha isso daqui, olha que sensacional esse esconderijo, mano Mano, olha isso, eu tive que dar reset da outra vez pra tá saindo daqui Porque aqui não tem como sair não, velho, é só pra avisar E, mano, olha onde eu tô, eu tô no fim do mapa, literalmente Olha isso, olha isso, gente, muito da hora, mano Mas aí, mano, pra você sair daqui, né É impossível de você sair e também é impossível de alguém te achar aqui, tá ligado? Você pode ficar 24 horas aqui no jailbreak Que nenhum policial vai te prender ou seu amigo, mano Mas é isso, mano, agora eu vou ter que dar reset, né Então bora pra o segundo esconderijo Então, gente, mano, bora ir pro segundo esconderijo, né, velho O segundo esconderijo tá aqui nessa parte aqui, ok Nesse lugar aqui, na mini cidade Você pode tá fazendo outros lugares também Só que eu recomendo aqui nessa mini cidade Aí você me pergunta, por quê? Sabe aquela árvore ali? Você vai tá se escondendo dentro da árvore e ninguém vai te ver E é o seguinte, como você vai fazer isso pra não deixar o seu helicóptero? Lembrando, pega o seu helicóptero Se não puder o helicóptero, você vai de outro jeito Ou se esconde em outra árvore E que, mano, árvore é a melhor coisa aí De você se esconder Mas, ó, você vai tá pulando daqui Daqui, ó Você vai tá pulando e o seu helicóptero vai pra lá, entendeu? E já já vai despawnar Se você quiser despawnar um carro pra despawnar ali, né Mas é isso, ó Você vai cair em cima desse teto aqui dessa casa Você vai pular rapidamente Eu acabei errando aqui, né Mas tudo bem E é o seguinte Continuando aqui, né, velho Você vai ter que vir aqui de helicóptero Aqui, ó Bem aqui nessa casa ali é o esconderijo Naquela árvore, então você vai tá saindo aqui Mais ou menos nessa pista aqui, ok? Você vai fazer o seguinte, gente Pra você desviar o seu amigo Você vai tá soltando do avião daqui E vai tá vindo pra lá, ok? Você pode tá fazendo mais perto Só que eu fiz daqui Que é bem mais, tipo, top, tá ligado? Mas é isso, mano Você pode fazer desde lá, sei lá, mano Mas, ó, é muito top isso daqui E eu gostei bastante Quando eu fiquei sabendo Eu ri demais quando eu fiz isso aí com minha amiga E é isso, mano O cara passou do meu lado, tá ligado? Isso daí foi muito engraçado na hora, mano Na moral Bem, chegamos aqui, né, velho Agora bora pular Pronto, velho Simples e fácil Agora você virou uma árvore Parece até que você virou uma árvore, né, mano? Só que você tá dentro dela Isso daqui que é o bom, tá ligado? E, mano, é bem simples pular É só você acertar Então, é Simplesmente isso Então bora aí pra o próximo Esconderijo, né? O terceiro esconderijo Bora Salve aí pro Luquinhas Que entrou agora, ok, velho? Então salve aí pra ele Obrigado por tá entrando E lembrando que amanhã vai tá saindo vídeo De server VIP De jailbreak Esse server aqui, ok? E é isso, mano Deixa o like Se inscreve no canal E é isso, mano Muito bom Então é isso Bem, mano Você não vai precisar de helicóptero No terceiro esconderijo, né, velho? Porque é bem ali E algumas pessoas sabem Coloca aí nos comentários Se você sabe desse esconderijo Muita pessoa sabe Porque foi um evento Do jailbreak, né, velho? E, ó Você vai tá vindo ali Perto do posto Vai vir aqui nesse fim aqui, ó É, fim de linha E você vai cair aqui Bem de boa aqui nessa água E pronto, mano Ó, bem simples Você vai vir por aqui E vai subir aqui, ok? Então, ó Vocês tão vendo que tem essa primeira E tem a segunda Você vai tá entrando Nesta segunda aqui, ó Não, me enganei, velho É nessa primeira aqui mesmo, ó Como vocês podem ver, mano Tem uma estrela aqui Como vocês podem ver Se você não sabia desse esconderijo Você já ficou sabendo aí, né, velho? Então é isso, mano Esse foi o esconderijo É bem difícil de alguém te achar aqui, tá ligado? E, na real, mano Tem algumas vezes que me acham aí Porque teve o evento do Roblox Mas se o seu amigo não saber Aonde é esse esconderijo, velho Você não vai... Ninguém vai te achar ali, velho Porque, mano Quem vai imaginar que você tá ali? Vá Quem vai te... Mano Ai, meu Deus Aí, pra sair daqui, mano É bem simples É só você vir aqui, ó Nessa terceira aqui, ó Um, dois, três Você vai tá saindo daqui, ok? Então é bem simples Bem rápido E bem fácil Tá isso, mano Bora aí Pra o quarto esconderijo Então, let's go! Então, mano O quarto esconderijo Também não vai precisar De um carro E nem de um helicóptero, ok? Você só vai vir aqui Nessa cachoeira, ó Você só vai vir nessa cachoeira aqui E vai tá subindo nela O seu carro vai ficar Naquele lugarzinho ali Você vai vir por aqui, né? Só pra você não vir Da pista Da onde você tá Você vai É... Colocar o seu carro ali E você vai vir por aqui Bem nesse lugar aqui, gente Como vocês podem ver Tem um lugar pretão Tá ali, ali E, mano, é o seguinte, velho Você vai tá vindo aqui E andando por aqui, ó Você vai tá clicando O A e o S Pra tá subindo aqui, ok? Então, calma aí Que eu vou tentar subir aqui É bem fácil, mano Eu já tentei aqui E, ó Ó, ó, ó Ó Calma aí É, mano É porque, ó Não pode deslizar Deslizar Você tem que Ficar bem topson aqui, ó Calma aí Que eu tô desviando Aí, mano Consegui aqui Como vocês podem ver Eu tô nesse lugar Preto aqui Tá ligado? E, ó Nesse lugar aqui, velho E olha aqui Quem vai te ver, mano De assim, tá ligado? Olha Quem vai te ver ali, mano Parece um... Ó Olha isso, velho Eu... Meu Deus do céu Mano, fica todo preto Só se a pessoa tiver... É... Tiver vendo o seu nick, né? Isso daí Já é um problema Mas, mano Foi bem difícil de achar Meu amigo que tava aqui Eu acabei pegando dele É o Madaro, ok? Ele já se escondeu aí, mano Então, é isso, mano Bora aí Pra o próximo esconderijo E é isso Agora, gente Dessa vez Você vai tá precisando De um amigo, ok, velho? Aí, mano Os caras vão falar aí Nos comentários Que não tem amigo Papá, papá Mas, mano Você tem sim, tá ligado? Todo mundo tem amigo Mas é o seguinte, velho Você vai tá vindo aqui Bem nesse container Aqui, pendurado Na criminal base Você vai tá precisando De um amigo pra isso, ok? E é o seguinte, velho Você vai tá colocando Aqui, talvez você não precise Porque a sua animação É boa Mas aí Você vai tá O seu amigo vai tá fazendo Aqui na ponta Lembrando que No esconde-esconde Se vocês estiverem brincando Você não vai pra... É... Você... O seu amigo pode tá Te ajudando, tá ligado? Então, como vocês podem ver Ele conseguiu Vim aqui nessa... Nesse... Subir aqui Sem me ajuda Porque a animação dele Ele vai reto assim A minha vai pra... Pra... Tipo... Pra frente, entendeu? Então dá sim Pra subir aqui em cima Sozinho E, mano Aqui, ó Você vai Normal, tá ligado? E é isso, mano Como vocês podem ver Ninguém vai... Na real Só se ele ir pra ali, ó Se ele ir pra ali Onde tá aquela lava ali Ninguém vai achar ele Tá ligado? Então é isso Até ele falou aqui Acho que é só com a animação De robô Então é isso, gente Bora lá ir, né Pra o bônus Que eu acabei achando Sem querer aí E me lembrei, né Então é isso, mano Bora ir pro bônus Então let's go Obrigado aí, raposa E salve aí pra leslock Que tão aqui no... No server, ok? Então é isso, mano Bora lá Pra a partida bônus aqui Vem, velho Você também não vai precisar De nenhuma coisa É só você vir de pé aqui Só que, né Eu tô vindo de carro aqui Só pra adiantar Mas é o seguinte Você vai vir aqui Do lado da arma de... É... Loja de armas, ok? E vai tá subindo Essa cachoeira aqui E como vocês podem ver Tem uma entrada aqui Você vai tá entrando nela E como vocês podem ver Mano, ninguém vai te achar Não Você já pode desistir Não, o cara pode já desistir Que você vai ficar 24 horas aqui Pelo amor de Deus, velho Olha isso, mano Meu Deus Mas é isso, gente Só se o cara assistiu O meu vídeo Que vai achar esses lugares, né Mas é isso, gente Mano, obrigado aí Todo mundo que assistiu O vídeo foi esse Tá ligado? Foi bem... Bem simples Bem rápido Vou gravar o vídeo De server VIP agora E, mano Lembrando que vai ter Machinimas aí no canal Ok, mano Não perca Machinimas aí no canal Então já vai deixando like Se inscreveu no canal E é isso, mano Obrigado aí Todo mundo que se inscreveu Aí no canal Ok, velho E é isso, mano Bora deixar o like Meta de 150 likes Nesse vídeo Então é isso, mano Obrigado Então é isso Valeu Falou E... Fui E... Obrigado.